Aí rapaziada aí pra pueta aí ó pra muito que desacredita Já bota o capacete que é som de malandro, fechou, feita ou respeita vagaburra Hoje nós estamos aqui de pueta fazendo atenção Uma mata diferente, nós na direção E hoje tá propício e a gente tamo sem GPS Eu tô de lacoste de caré Quatro bolas Nike no meu pé Entre então lacrada, três mulher Porradão no pulso dos mulher Ouro combina com a pele de qualquer favelado Hoje tá mais fácil Quer colar do lado ou não vai não Com uma cortão de XJ na cara de placa tampada Tô metendo uma chapuxa pra quebrada Lá tem churrascada da rapaziada Aqui muito trabalho, também dá trabalho Saveliana, como que tá desse lado? Tô firme e forte, cola na quebra mais tarde Fica com tesouriana, vou no jeito Eu vou fazer o que se elas gostam de maloqueiro Ela vende salto fede de batom vermelho Quando tá sozinho o pé de puxão de cabelo É que elas gostam do pretinho, chave tatuado O seu pai sente maloqueiro e ela se apaixona De BM na favela, o preto tá chato De lava no peito, bisu no Sorayama Hoje eu vou fazer chover Hoje eu vou fazer chover Eu vou botar baboca Pode ligar o GPS que não vai me achar Hoje eu vou pro rolê Ela querendo sentar Papoca com boca chuca Traz as maluca Que nós tamo desse lado doido Pra revoar Então pode chover Pode trovoar Que hoje eu tô com negão E nós vamos botar Papoca e com boca chuca As mais maluca E avisar que desse lado eu vou tá Botando fogo no massa Do outro lado da praça E os pais só já sabem que nós vai brotar E qualquer fita cê disfarça Se brotar os cana faça Que a faça não vai brotar Não vai constar E eu tô mais tranquilão Mais revoadão Mas desse jeito eu tô mais que firmão Eu tô firmão Desse jeito meu bom E aí negão Manda que manda o refrão Oh pode chover Pra trovoar Que hoje eu tô com negão E nós vamos botar papoca Com boca chuca Só as maluca E a festa é casputa E nós vai revoar Então pode chover Pra trovejar Que hoje eu tô com negão E nós vamos botar papoca Então pode chover Pode chover Pode chover Hoje eu vou fazer chover Eu vou botar papoca Pode ligar o GPS Que não vai me achar Hoje eu vou pro rolê Ela querendo sentar No porte é só gripe O preto tá chato De cartão clonado Eu te louco Eu vou fazer chover Eu vou botar papoca Eu vou botar papoca Hoje eu vou pro rolê Ela querendo sentar Yeah Yeah Ah, ah Já bota o capacete Que é som de malandro, fechou? Peita o respeito, ó vagabundo